De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Tá uma sentada, fica nervosa E faz um tempo que não for hoje Tu tá de volta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, eu sei que tu gosta Tá uma sentada, fica nervosa E faz um tempo que não for hoje Tu tá de volta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, eu sei que tu gosta Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.